Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real, hoje mais um capítulo dessa novela da vida real aqui. Vou mostrar meus trades de hoje, dia 25 de julho de 2022. Para quem está chegando agora, eu sou iniciante no day trade, posto aqui todos os dias os meus desafios, os aprendizados e toda a trajetória de um iniciante no day trade, cheia de altos e baixos. Então eu vou postando aqui, registrando. Primeiro eu queria agradecer pessoal, nossa live aí no sábado, foi bem legal, bastante gente apareceu. Peço desculpa que eu não consegui responder todas as perguntas, mas foi bem legal, fiquei bem feliz que vocês estavam lá e o nosso combinado tá de pé, tá? Então se você não assistiu a live, eu combinei com o pessoal da gente operar num dia, todo mundo combinar e operar no mesmo dia, tipo daqui uns 40 dias assim, né? Eu preciso de uns 10 dias para organizar como é que isso vai funcionar, mas não operar junto, junto, né? A gente, cada um vai operar na tua casa e a gente meio que faz uma competição, assim, né? Nesse dia a gente vai ver quem vai fazer o maior financeiro, porque assim, eu recebo tanta, né? Vocês estão sempre me ajudando muito, tentando me ajudar, eu recebo tanta opinião, tanta operacional, tanta dica, que eu não consigo distinguir aí o que é bom e o que não é, né? Então eu pensei, até pensei que era uma coisa nova que eu tava inventando, mas eu vi que já existe umas iniciativas parecidas, né? De corretor e tudo, mas é mais ou menos isso, eu vou ver como é que eles fizeram, até para pensar nas regras direitinho, para as pessoas não burlarem, né? Mas a ideia é que aqui a gente se ajude. Então eu pensei em todo mundo treinar muito aí no próximo mês, como se fosse um vestibular mesmo, porque se tivesse um vestibular a gente estaria estudando pra caramba, né? Treinando, estudando, mas como é pra gente mesmo, a gente tem que ter uma autodisciplina muito forte, né? Então eu espero que isso seja um estímulo, uma motivação aí para todo mundo estudar e aí a gente vai operar nesse dia e quem tiver o maior financeiro, com as mesmas regras, né? Tipo um contrato, dois, a gente estipula aí como é que vai ser. Quem fizer o maior financeiro, ensina pra gente, gente, mas tem que estar disposto a ensinar pra gente, mas eu tô querendo arrumar um patrocinador aí, né? Pra pessoa ganhar alguma coisa também, porque eu acho um pouco de sacanagem, né? A pessoa ensinar de graça, sei lá, né? Tem gente que não vai querer. Então quem não quiser ensinar de graça, então não participa, tá? Porque aqui a gente tá tentando se ajudar. Então a gente vai querer saber como é que você fez o operacional. Então, tá? E aí a gente vai postar aqui o resultado e como é que foi feito, enfim. Tem que pensar direitinho, mas aí fiquem espertos aí nos próximos dias, que acho que eu vou afinar essas ideias, tá? Bom, aqui eu tava esperando, tá, gente? Ainda, por isso que eu tô falando, falando, falando. Aqui eu tava esperando o mercado dar alguma coisa, coisa, porque realmente o índice, olha, não tá para iniciantes, tá? Realmente difícil. Então, olha lá, até então eu não tinha, era 9,5 ainda, já, né? Ainda não, já, e eu não tinha feito nenhuma entrada, porque eu tô sem margem na corretora. Tava tentando ver aqui, olha lá, tava 200 aqui, olha lá. E então ele subiu e desceu e subiu, aí já viu que tava lateral mesmo, assim, não tava muito pra... não tava dando nenhum sinal, mas aí eu acho que eu entrei, olha. Quando ele começou a subir de novo, ele foi pra esse fundo aí, olha. Eu só tava esperando fazer um verdinho que eu já ia entrar. Um verdinho que marcasse o fundo, nem foi o melhor, o melhor fundo, né? Esse aqui, por exemplo, já teve um pavio maior e tal, mas apesar de ter sido um quinto bem definido. Mas aqui eu acho que eu entrei, vou mostrar pra vocês. Mas, mercadinho safado, né? Tá muito safado, eu acho, pros iniciantes tá muito difícil. Já é difícil, né, gente? Já é difícil pra todo mundo, pra todo o trader, pra gente, pra quem tá começando, caramba, né? Que tem pouca margem, stop curto, o negócio começa a voltar, a gente já fica inseguro, tá difícil. Olha lá, deixei a compra ali, a 200, como era o fundo aqui, era a abertura, ia segurar pela 200, mas eu também aqui não ia ficar segurando pra sempre, não. Olha lá, pegou. Nem foi uma boa, um bom candle aqui verde que formou, né? Porque acabou fechando com esse pavio, mas tá, entrei. Era um stop relativamente curto, ó, aqui ainda deixei longo até, mas aí eu entrei, e também não tava, não ia pegar muita coisa, porque tinha um amassamento bem aqui na cara, olha lá, até fui ver, quando eu fui ver, não dava nada isso aqui. Mas eu deixei lá, 40 pontos. Vou até passar pra frente aqui, tá? Porque até isso demorou. Olha lá. Mas pegou, ó, mas era 40 pontos, né? Um scalpzinho. 8 reais. E aí eu fiquei esperando, né? Falei, bom, será que eu vou ficar entrando aqui topos e fundos? Pelo menos eu não perdi, né? Até aqui. Até aqui eu não tinha perdido, mas vocês vão ver que mais pra frente eu vou perder, né, pessoal? Porque, olha, tá difícil. Eu tenho olhado bastante o dólar também, tá? Eu queria ter ficado hoje um pouco no simulador no dólar de manhã, mas eu acabei ficando aqui mesmo só no, pra não ficar pra lá e pra cá, eu fiquei só no índice, mas depois à tarde eu fiquei dando uma olhada no dólar, né? O dólar caiu, deu bastante oportunidade e realmente tô concluindo que respeito um pouco mais, sabe? Aqui tá me... Tá quebrando a minha... Já quebrou, né, minha conta aqui. Tô sem margem pra operar praticamente. Olha, sem volume. Olha esse de 5 minutos. Que beleza. Olha só. Que beleza. Eu vou passando pra frente aqui, tá? Pra mostrar as entradas. Olha lá. Nem topos e fundos aqui tava fazendo mais, ó. Me fez um topo mais baixo. Olha lá. Aí faz que vai, não vai. Aquela coisa, né? Ó. Agora eu já tô mais... Mais... Tentando ficar mais esperta pra não cair nas pegadinhas aqui. Espero confirmar. Olha lá, ó. Ele fez um fundo mais baixo, tá? Começou a subir. Só que não. Né? Não vai, não vai, ó. Mas essa era uma entrada boa também. Já que aí eu perdi, porque ele ficou não vai, não vai. Olha lá. Vamos ver. Eu vou passar pra frente. Mas olha só. Deu nada, né? Era uma entrada boa nada. Veio daqui até aqui. Com a média bem no meio. Mas aí, o que aconteceu? Começou a consolidar, né? Começou a fechar as bandas, ó. Por isso que eu uso as bandas. Tá? Pra usar ela quando rompe. E não quando fica batendo. Eu não fico comprando o top fundo, né? Mas é uma boa... É um bom operacional também, né? Pra esses dias. Mas é uma coisa... Bom, tudo eu tô evoluindo, né, pessoal? Vamos lá. Mas eu vou mostrar pra vocês. E não ia, né? Olha que safadeza. No dois minutos, ó. Aí tá. Aí rompeu, ó. Quis romper a banda, né? Quis, mas não rompeu. Mas aí, então. Como fez esse rompimento aqui? Eu entrei vendida. Por causa desse candle aqui. Só que eu entrei um pouco tarde. Mas eu entrei. Porque era um sinal de, né... Forte aqui de novo, ó. Que bateu no topo. Ia cair. Aí eu também não criei grandes expectativas. E coloquei aqui antes da abertura. Tá? Não pus nem até a banda. Pus antes da abertura. 55 pontos. Olha. E titubeou. Mas foi. Pegou. Dois reais. Acho que eu desisti no meio. De tanto que titubeou. Dois reais, gente. Ai, que coisa. Que coisa feia. Aí vamos lá. Aí. Eu fiquei de olho nessa banda que ia abrir. E aí, como fez de novo esse aqui, olha. Realmente a força vendedora não tava deixando subir. Eu vendi. Mas é engraçado, né? Mas é engraçado. Olha lá o que ele fez. Olha que lindeza. Ele foi lá me estopar. Pus o stop lá na PQP. Que eu já não sabia mais o que fazer. Porque eu falei, eu não acredito. Que isso aqui... Cara. Olha. E olhando agora, novamente. Eu vou te falar. A minha entrada não tava errada. Não tava errada. Tá? Aqui é uma entrada. É topo. É fundo. É... Aqui, né? Ó. Violou, mas não foi. Fez um... Fez aqui um topo mais alto. E era pra descer, cara. Mas, claro. Era nada, né? Assim, ó. Mas as chances... A estatística diz que isso desce. Então, eu não sei. Realmente. Mas, nessa altura aqui, o dólar tava caindo, né? Enfim, olha lá. Aí, sim, fechou. Pra fora. Que seria uma compra. Mas, aqui, eu já não tinha nem o que fazer. Olha lá. Estopou. E aí, estopou. E aí, eu parei aqui, pessoal. Parei aqui porque... Eu não tenho mais margem pra operar. E... Então, eu tenho que fazer. Agora, eu só tenho a opção de ganhar. Não tenho mais a opção de perder, não. Então, eu tenho que, agora, trabalhar. Né? Continuar com o meu trabalho. Pra conseguir colocar um pouco mais de dinheiro na corretora. Pra ter um pouco mais de margem. E isso pode levar alguns dias. Eu não sei. Há um tempo, né? Então... Vou pegar até... O pessoal me deu aí algumas doações, né? Na live. Vou pegar essas doações aí. Vou tirar aqui do YouTube pra colocar na corretora. Porque... Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Só preciso ver exatamente como é que eu vou fazer. Porque eu também... Né? São perdas relativamente pequenas aí. Pro tanto que eu... Eu vejo que as pessoas perdem. Eu tenho tentado controlar isso, né? Não, é 30 reais. Claro. Teve 300. Teve. Mas... Não é nada assim, né? 5 mil, 10 mil, 20, 100. Igual o pessoal perde, né? Eu tô tentando ali... Usar esse dinheiro pra esse aprendizado mesmo, né? É difícil. Não tá fácil. Mas vamos que vamos. Vamos ver. Amanhã talvez eu fique só no simulador. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês também. Tá? Vamos ver os próximos capítulos. É por isso que isso aqui é real. Por isso que isso aqui é a minha vida. E... É difícil mesmo, pessoal. Eu não sei. Eu acho que... Acho que todo mundo deve ter passado por isso. E deve entender aí o que eu tô passando, né? Tá bom? Mas não... Mas tá eu chorando aqui. Mais uma vez. Passando vergonha. Ai, meu Deus. Bom, pessoal. Até amanhã. Tô postando até um pouco mais tarde hoje. Porque eu fiquei trabalhando, né? O meu trabalho de verdade. Pra ver se... Isso aqui dá certo logo. Até amanhã, então, pessoal. Amanhã tem mais trade, tá? Espero que o dia de vocês tenha sido melhor. Um beijo grande. Tchau.